A segunda gera, cá a parte de baixo, eles usam os calçouros, e na frente estão os 12 horas, este é um pequeno menino, mas está perto, e veste dos calçouros, e a seguir o óbvio, estudo pesado, e o fisco pesado, e a parte completo com relaxa eles estão descustando, certo? Foram o pé ou o pé.